Música O prefeito de Chahua, Valdésio Roque de Labeta, participará nesta sexta-feira de uma reunião com o presidente da Fundação Nacional do Índio, Funai, Franklin Berg e Ribeiro de Freitas. Eles irão tratar da situação de conflito envolvendo indígenas da Reserva do Ligeiro, em Chahua. A reunião acontece a partir das nove horas na sede da Superintendência da Funai, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, foram retomadas as aulas nas escolas do município. Elas haviam sido suspensas na segunda-feira, após a morte de um índio em um tiroteio, que aconteceu próximo às duas principais escolas da cidade. O conflito na Reserva, iniciado em agosto, resultou na saída da aldeia de mais de 400 indígenas. 300 deles estão instalados em um ginásio de esportes no centro de Chahua. Desde o início do conflito, quase 60 casas foram queimadas na reserva, e os confrontos entre os dois grupos resultaram em três feridos e um morto. Pensou em internet? Pensou fibra ótica MKS Net? A melhor e mais moderna conexão de internet, com planos a partir de 5 Mega e ilimitado. Ligue 3522 3416, Avenida 7 de Setembro, 375, Centro de Erechim.